Estamos aqui hoje, nessa roda de conversa, a fim da realização do nosso projeto da Teleformativa de Português, abordando o tema saúde mental. Temos aqui como convidados o professor Pastor Gisele Guilherme e as orientadoras, Mária Patricio Contorini e Treumar. A gente vai escorrer sobre o assunto com os alunos do 1º ano B da Escola Estadual, Senador Filipe Mito. Bom dia, eu vim explicar sobre a definição de saúde mental definida pela OMS. Significa que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Em palavras resumidas, pode dizer que pode conseguir lidar tanto com sentimentos positivos, com alegria, amor e coragem, como com o fedacito também, com a tristeza, ciúdia e frustrações. Bom dia, meu nome é Elissa e eu vou ser mediadora de vocês e eu vou perguntar sobre vocês. Antes eu queria saber se vocês estão confortáveis para responder as perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta vai ser pela companhia falecida. Como a senhora se sentia no período do acidente? Você achou que você ia morrer, você achou que... Como você se sentia? Como estava a situação de mental? Bom, primeiro, quando eu acordei, eu... A equipe médica, a gente ia falar de um povo avalha do que tinha acontecido, porque não se quebrava no grau de nada. De nada, de nada do que tinha acontecido. Aí falaram de um ciclo de acidente, que foi batido com a caneta, que as minhas cernas tinham quebrado, perfurada com o intestino, a cabeça se operava, que foi se mexida e quebrada a caneta. E assim, eu procurava pensar, não pensar em nada. Eu sou muito forte mentalmente nessa parte, mas que não envolve saúde. Nunca tive medo de ir para a senhora, de ser útil para fazer uma operação, nada. Então assim, eu estava bem confiante. Só que no quarto dia que eu estava, quando eu não conseguia, eu morro, quando a minha começou a ficar muito estendida, a dor era, que ela nem a orfina acordava, ainda existia. No momento, assim, no momento eu creio que o meu pós-vão vai pegar o córno, durante todo o tratamento, que eu caí, que eu falei, não, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu até falei para uma enfermeira que eu estava em sala, que ela tinha um índio. Pede perdão para a minha enfermeira que eu não conseguia. Eu estou desistindo hoje. E o médico tinha dito o seguinte, que 10% era ele, 90% era o paciente. A parte número, o paciente desiste de viver, nem a melhor equipe de médico pode fazer o que aconteceu. Mas depois que passou isso aí, eu tinha certeza. Se Deus me colocou lá, era porque ele ia recuperar. E não ia deixar lesão, que eu não virava sem andar. Não ia colocar 100% da minha vida, não sei se eu estava aqui, o carro fraco e os braços machucados. Mas sim, eu ia. Como a senhora se sentia, você pensava que eu ia conseguir realizar a sua solidariedade, você se sentia saudável do que fazia antes? Sim, é quando a gente ainda fica numa situação daquela, as coisas mais simples, mais simples do mundo, você acha mais simples, de fazer o que falta. A primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu pude no banheiro, que eu sentei no vaso sanitário, não sei se eu tenho ideia do quão importante isso aí. a primeira vez que eu pude me alimentar sozinha, a primeira vez que choveu, dando água, eu pude lavar meus cabelos. Então são coisas tão simples, simples que a gente só dá valor quando você se encontra em determinada situação. Pois, né? São coisas que a gente faz todo dia, mas quando fica assim, a gente percebe como a gente tem que dar valor. Como é importante? É tipo ficar sem respirar no nariz, ficar com o nariz no pílio, na hora, você lembra, ai, como é ponto nesse arco. Mas é isso, né? Você teve um problema antes de ser quieto a ficar no trabalho? Não? Não, pelo contrário. Nós seres humanos, a gente, nós vamos começar a ficar parados. Quando a gente fica parado, até em questão física, a gente começa a confiar. Então, ela foi fundamental ter voltado antes no período que o médico se envelheceu para a minha recuperação. Até a equipe de terapia que eu vejo muito o que disse e foi muito importante, porque eu peguei a minha mente e forcei as minhas pernas também a estar fazendo alguns movimentos que antes eu não varia em casa. Em casa, eu peguei o dia inteiro sentada, demandava, e aí, tal. Então, foi muito importante voltar a trabalhar, voltar ao meu palito, voltar a me ocupar. Nós temos cientes, Penélia, que você... O meio dia ainda com a vida da saúde aqui, você achou que isso te ajudou de alguma forma, psicóticamente? Eu acho. De boa, né? Como você acha que está a sua saúde mental atualmente, hoje em dia? Você acha que ainda tem a tua? Pode ser caída, de certa forma? Porque eu sei que é muito difícil perder alguém que não importou de um sentimento. A gente queria saber o que mais e o que faz a sua saúde mental. A vida da saúde mental, ela tem altas rachas. Nós, eu sei que eu não sou mais a pessoa que eu era antes, com certeza, fica, né? Não deixa de ficar uma cicatriz. Essas cicatrizes, ela não fecha o tempo completo. Eu sei que eu vou até o hospital porque a gente... Cada perda na vida da gente é um sentimento diferente. Não tem que ter o pai, um sentimento, esposo, outro sentimento, a mãe, um sentimento, o filho, outro sentimento. Então, cada perda, ela nunca pode ter, ou não pode ser comparada. São os sentimentos diferentes. São dois ambas diferentes, tem certeza. O elo é bem diferente, é bem para a nossa neta. Mas, assim, tem muitos que a gente consegue superar com mais rapidez, ou o som mais... machuca mais, né? e tem essas cicatriz. Então, eu sei que minha saúde mental, ela não vai cortar, ser peso, como eu era antes. Alegre, mas alegre. Então, tem hora que me dá uma certa pausa na vida da gente, quando eu tenho essa lei de mentir. Eu não sei. Realmente. A senhora já procurou você tratamento psicológico profissional? Não. Eu nunca... Porque eu não me senti. Por que eu não procurei tratamento? Porque, a partir do momento que eu senti, que eu abria as portas da minha casa para receber e para falar da situação, eu acho que é uma superação. porque existem pessoas e pessoas que lá aberta, elas se fecham. Elas se fecham e não aceitam visitas e nem que abrem, né? E dê espaço para que esse assunto seja em atuação novamente. Então, eu sinto o seguinte, que a partir do momento que eu estou atestando espaço no assunto e recebo visita, não no momento algum na minha casa de convário é sentir gente durante o dia, durante o dia, às vezes até a noite visita. Eu nunca bloqueei. Entendo? Então, por isso eu não vejo necessidade. Tá bom, então, muito obrigada. Agora, eu não sei o que elas perguntaram. Onde é seu Figueiredo? Ele é professor e pastor de lei, né? É... Qual o espaço? Como... A pandemia afetou bastante no relacionamento, né? Que o senhor a produção formava o professor. Como que era na época? Você tinha saudade? Como que era? Bom dia a todos. Bom dia. É um debate muito interessante esse que nós estamos aqui promovendo e a classe está promovendo a respeito dos problemas das doenças chamadas doenças psicossomáticas. A gente vê, eu vejo assim, nesse período também, os alunos que nós tínhamos da professora que é o Mato estudando. Eu posso me ajudar. Os alunos que nós tínhamos antes da pandemia e os alunos pós-pandêmicas, a questão psicológica deles, a questão de afeto, essa necessidade de afeto é muito maior. A gente enfrenta hoje a situação com os alunos totalmente diferente de ter assuntos que nós tratávamos antes. Eu lembro assim no primeiro, segundo ano de história plena, na passada de história plena, as maiores preocupações que nós tínhamos com os alunos era uma questão pedagógica. Hoje, muitas vezes, a preocupação principal que nós temos é com o problema, é com a situação psicológica. alunos que talvez pedagogicamente estejam aqui nesse nível, mas a questão psicológica deles está nesse nível. Todos os dias, a Grimomara, a professora tem mais contato ali com a orientação, a questão dos alunos, eles podem ter mais propriedade para falar do que eu, mas não vejam se eu percebo que todos os dias está tratando uma questão psicológica as doenças psicossomáticas de um aluno. Exemplo, nós temos aqui na nossa sala, uma sala de 20 alunos, nós temos mais de 10% dos alunos que fazem algum tipo de tratamento das doenças psicossomáticas. Fiz-se que alma, doenças que estão afetando o corpo, mas que a sua origem é na alma, por não saber lidar de um ano, de um ano, mas que retórica de um ano, É muito importante, a grande pessoa que está com estejado. a socialização na escola e como o Leonardo falou quando nós temos essas estruturas que sempre pandemam um meio de cultura meio de conseguimos vencer a partir do momento que nós temos amigos, que nós temos uma comunidade para nós conversarmos eu achei interessante que a novena as amigas próximas e voltando aqui a questão do Teomar foi um dos momentos muito triste teve vários acontecimentos em África que trouxe uma convulsão e a morte é pautuando dessas porque a gente pode perceber as amizades que tinha se fosse uma outra pessoa que não tivesse a religião esse apoio da religião da família eu sei que não teria conseguido vencer poderia ter caído numa depressão que são as doenças da saúde mental depressão ansiedade estresse a professora que trouxe na comunidade e eu tenho certeza que a Teomar conseguiu vencer porque apegou-se com a religião com a comunidade com os amigos com aqueles que estavam mais próximos E nesse período da pandemia, nós, professores, também sentimos essa ausência da escola, ausência do todo mundo, e foi muito bom como é que faz aulas presencial. E eu sei que para vocês também foi muito interessante essa questão aí do retorno à escola, para lidar com essas situações. Você acredita que as pessoas que caem na depressão, mas ao ter ansiedade, é a pauta e não a pauta? É o não conseguir preencher esse vazio? Olha só, a depressão e a ansiedade são dois problemas muito sérios. A depressão é, obviamente, excesso de passado. Muitas vezes, o que leva a pessoa à depressão é perdas. Perdas levam a pessoa à depressão. É uma frustração. Uma pessoa é muito próxima de uma pessoa e aquela pessoa trai aquela confiança dela. Cria uma ruptura. E aquilo ali, ela fica relembrando, relembrando, pensando naquilo que aconteceu. E aquilo vai definindo, vai definindo a pessoa. A depressão é uma doença séria que precisa ser tratada. Muitas vezes, quando a pessoa, no caso do adolescente, começa a ter um pinto de tristeza, não socializa, muitas vezes, alguém da família que poderia ajudar, fala, não, isso aí é triscura. Triscura. Precisa arrumar o que fazer. Precisa trabalhar. Já viu isso? Talvez algum de vocês já passaram por isso. Um momento de muita tristeza, de muita angústia. E os pais falam, não, isso é triscura. Mas não é triscura. É um problema. É uma doença. Nós temos que entender que as doenças, a saúde mental é uma doença que precisa ser tratada. Esse tratamento pode ser medicamentoso, mas pode ser através de uma conversa com o psicólogo, com as pessoas que são qualificadas para tratar esse tipo de situação. Não sei se a Maria quer dizer alguma coisa para o senhor falar na verdade. Tem uma pergunta para a professora. a minha, mas a minha pergunta é toda a pessoa com a mulher. Aqui a gente pode dar um personagem de a sua mãe, do bem-vindo. Bem, é verdade, você pode dar uma coisa com a mamá. O que você pode dar para ela? E é verdade. O que você pode dar para a sua mãe? É verdade, am cufflora. O que você pode dar para ela? Não sei se a mulher. O que você pode dar para ela? O que você pode dar para ela? O que você pode dar para a sua mãe? Quem vai conviver com a gente, o caso são as próximas, porque existem casos de pessoas que fazem um trauma e acabam que pessoas que se envolvem com parentes ou amigos dizem que é pressura ou que é o postulito. Aí acontece o fato de não ter o apoio. É o que acontece, é ou acabou de se colocar. Quando você fala que a pessoa tá depressiva e a pessoa ansiosa, a ansiedade ocasiona depressão. Toda pessoa ansiosa, ela tem a tendência a caminhar para a depressão. Com certeza, as pessoas que estão em nossa volta, elas contribuem bastante para a superação de muita coisa na nossa vida. Se você tem alguém, eu, por exemplo, se eu fosse, quem é o Ancésio, no caso da casa, eu, se eu me esmantasse, ele nasce e saiu do mundo, a automática, a gente, eu iria contribuir para o filho e para o outro, também sofreram, passou, também, dos esforços da vida, também. Então, automaticamente, alguém, ninguém, eu, 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 É difícil a gente, quando a gente está passando por esse momento, a gente chegar na questão de tomar a palavra de conforto, confortar, eu não queria. Mas a presença só de você, saber que tem alguém por perto ali, não precisa a palavra. Porque por muito que a gente tenta, nesse momento, falar coisas maravilhosas, naquele momento não vai dar aquela pessoa. Eu vou dar só um exemplo, porque a gente, porque eu já passei por quase todas essas etapas da vida de perda, quando você perde alguém, é gratificante quando você está naquele local, você olha com muito que você está, com aquela ferida, com aquela prova, naquele momento, de saber as pessoas que estão ali, não precisa falar com só, quando as pessoas que estarem ali presentes, já é um conforto na alma da gente. Você sabe que você não está só. Quando, a qualquer momento, você precisa estar com aquelas pessoas que estão ali, eu não vou encontrar tudo, de alguma maneira. Mas, num momento que eu vejo, o que conforta mais é a presença das pessoas e a fé que a gente não pode... Às vezes, eu, uma pessoa nunca questionei a Deus, de todas essas coisas, nunca perguntei o povo. Por quê? Tanto isso, assim. Por muito que eu pergunto, por que perdi tão novo? Por que ele todo o conviveu, o afim? Não existe uma resposta. Deus não vai me dar essa resposta, esse momento. O que eu tenho que saber, que pedir, para que aonde, de onde ele esteja, de onde está, que ele tenha uma paz. Que tenha paz. Né? E que, o que eu posso fazer, naquele momento, é oração. Muito oração. Eu não preciso também da igreja, entendeu? As orações, eu posso estar em casa, e fazendo elas, também. Eu preciso ir à igreja, para, a oração, a qualquer momento, eu sinto necessidade, eu posso. Eu tenho uma pergunta. que você perguntou que tinha, você não tinha desistido, que você não tinha mais coisas ali, para continuar. O que mais te motivou, para não desistir? Para não, sabe, o que você acha que é o trabalho, seus filhos? que você acha que é o trabalho, eu não tinha mais coisas ali, mas, as pessoas, que me estavam, comigo, sabendo que por fora, tinha alguém, eles te importam. Eu sempre me fortaleci, muito, na UTI, quando é uma soquinha, me causa uma promoção, muito grande. E aquele dia mesmo, a, na hora da semana, chegou, Quando chegou aquele vídeo, eu podia saber quantas pessoas estavam esperando, e ela também percebeu que eu precisava de força externa. Quando eu ouvia aquele vídeo o seguinte, durante aquele dia foi me dando força para que eu consiga superar aquele problema físico que estava me impedindo de reagir. Porque o médico só chegou e falou assim, se até amanhã você não reagir, eu te levarei para o salário de cirurgia. Antes você tinha 10% de vida, agora é o lugar que você procurar. Ele falou, foi para o salário. Eu falei, não, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Eu vejo que eu estou cansada, cansada de tanto. Mas quando eu assisti esse vídeo, ele me deu olho. Esse vídeo chegou uma carta do meu filho que estava lá na pediatria também, escreveu uma carta de um jeito dele. Então, eu falei, foi me dando força. E Deus, primeiramente, nossa Deus coloca pessoas maravilhosas. Mesmo lá na UTI tinha pessoas que falavam de Deus, tinha pessoas que me colocavam pra cima, você vai conseguir. Então, isso aí que vai dando força pra gente, vai fazendo o que a gente consiga. E por mais que Deus nunca desiste da gente, o mundo inteiro pode desistir de você, mas Ele nunca desiste. E por mais que você, eu não consigo que você não acredite, mas parece assim que num momento desse, eu não tinha pernas, as minhas pernas, sei lá, mas eu me sentia no colo do meu, me sentia ele carregado. Então, assim, a gente cantava bem, praticamente parte do que parece que você passa, até bem dormindo, você passa em outra dimensão. Então, a gente não vai ter amor que vai entrar no seu corpo, você vai adorrecendo. Então, a todo momento, a gente sentia confortável. Não tem, não tem. Você não tem fé. Ele deu-se seu. Eu queria ter uma pergunta com os três. Bem, com os acontecimentos, vocês acham que a fé ajudou na saúde mental de vocês? Com certeza. Se a fé não estiver caminhando junto com a gente, desde o tempo, eu não consigo. Mas a fé é o quê? O que é a fé? Fé. O que você acha que pode ser a fé? É o que a Maria acabou. Se não há, quando a gente não desiste de Deus, que tem Deus no primeiro dado, na vida não existe, vai nos fortalecer. Então, automaticamente, quando a gente está fortalecido com Deus, a gente consegue superar, a gente consegue caminhar. Então, eu não digo, talvez, superar o segundo seja 100%. Mas quando a gente consegue, a gente consegue, a fé é a certeza. Então, você tem que ter certeza que, independente da situação que você esteja, você vai se lembrar. É, acreditar. E aí, essa certeza que a gente impulsiona, a gente é como se fosse um programa no livro, para que você siga o próximo passo. Eu acho que, eu deixei, os exemplos de pessoas, eu acho que a fé é muito, nada a ver com o ser e o nosso planeta. Eu acho que isso não foi o 1º livro. O importante é que a fé é a única vítima. A fé, a fé, ela é o que nos morra. quando nós perdemos a fé é a fé e a finança que tem uma uma força superior, uma força maior que nós nos ajudamos e a nossa saúde mental ela está muito relacionada a essa questão tanto é que a detenção é o que? abrir mão da vida abrir mão da vida a ansiedade a falta de confiança de que tem alguém que está no controle da nossa vida eu achei esse muito bacana mesmo até emocionei essa questão de questionar porquê a primeira vez que a gente questiona é porquê porquê Deus nos vendia porquê o Senhor tirou ele de mim eu acredito eu como cristão eu acredito o valor da vida e quem tira a vida é Deus quem nos dá um filho é Deus quem tira a vida é Deus e a primeira coisa que nós fazemos é questionar e esse questionamento esse questionamento quanto que eu perdi é o que nos leva a ansiedade a preocupação o excesso de muito porquê ah hoje eu poderia estar no canto senão eu poderia estar fazendo isso aqui isso aí vai treinando isso então eu darão as nossas energias então é que a gente vai e essa questão também nesse período que a Maria ser internada que a eu amassou pela perda eu sei que dando força mesmo assim me significa que todas as coisas é a estrutura familiar você quer a família eu olha só eu tenho certeza se não no momento que a maior quantidade da Maria lá quem estava junto dela era a mãe dela as irmãs a família então pessoal a mensagem que eu deixo assim para nós para nós finalizámos aqui vamos aproximar vamos criar um laço com a nossa família eu não sei talvez pode ter algum de vocês aqui que sofreram algum tipo de de assédio alguma coisa alguém da família mas isso não faz com que nós percamos a fé da família a família a família é a estrutura é a instituição é a instituição máxima é o que nos mantém e esse vínculo familiar nós temos que ter muitas vezes nós por uma decepção que nós tivemos com o pai com o tio algum abuso que nós podemos perder a fé na família ter uma recepção a família mas é a família que vai nos ajudar a nós termos o controle da nossa mente da saúde da nossa mente da nossa saúde mental tá ok então eu agradeço muito a vocês a Maria a minha irmã e olha só já tem 4 anos que 5 anos que trabalham na minha irmã primeira vez porque eu vejo ela obrigado nessa confiança que você teve de assim nós vamos tratar com muito carinho isso aí que eu sei pode ficar alguns sentimentos assim mas a forma que você foi muito honesta de falar passou da mesma forma muito obrigada e se tiver com uma salva de palmas pessoal aqui entrar eu só quero só te dar uma fala sabe seria bastante interessante se o pai que fez com a mulher é que o sábado quando até o pai o pai tá pra quem consegue resolver coisas boas o que o sábado na obra que a gente possa seguir então pra mim e as a Maria que já passou com situações erupais e as perdas a vida da gente é um somo hoje estamos aqui agora daqui a um minuto dois minutos de saber isso que pode estar acontecendo então abraçam mais a Maria a Maria a Maria a Maria a Maria esqueça um pouquinho com essa Maria que vocês não conseguem desligar muito pelo meu celular passa dá uma abraça um beijo isso é tão grande isso é família isso é e é construir reestruturar e amissessar a família passa se não faz passa a fazer isso mas ela não mexica eles te ameçoe eles te ameçoe mas passem a olhar a família de vocês com mais carinho tá e vocês são novos aí muita coisa ainda para viver e ao reviver né e você sabe a família está perto a única coisa que eu consigo lembrar da outra é da minha irmã ela contando pra mim assim falando que você não me abandona a única pessoa que eu já sabia é você você levanta dessa cara você volta e se ilunge tá e se passar porque é você na minha cabeça ela ela fala você me problema tatuagem não sei se fazer tatuagem das irmãs dá se a o laço dela vamos fazer quando ela vai já sou eu na tatuagem que eu passava essa cena eu tento ter na cabeça eu fui visitada na altery por outras pessoas que ela me ouve irmã não sei se a minha mãe foi lá só que eu não lembro agora ela não a outra imagem foi a tela e quando eu pensava que não desiste eu lembro da imagem dela a gente obrigada a ser próximo de todos na família a gente obrigada lá porque a nossa família que tem aqueles que você sente mais próximo faz todas as experiências da gente só de palco por foi muito gratificante ter essa roda de louvar com vocês e muito obrigada esses ensinamentos vão ficar sem clica muito obrigada nós que agradecemos muito muito